E a gente fala agora sobre o Setembro Verde. É uma campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Amanhã, das duas horas da tarde até às oito da noite, na Clínica Saúde Center, no mezanino da administração do Shopping Jardins, serão oferecidos vários serviços gratuitos. Mas quem vai trazer mais informações, todos os detalhes para você, é o repórter Vinícius Messenas. Olá, Vinícius, boa noite. Muito importante, não é, Vinícius, a doação de órgãos, né? Oi, Ivan, boa noite para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado, sem dúvidas. E a gente vai ver, né, muitas ações sendo realizadas aqui na capital sergipana, ao redor do Estado, campanha do Setembro Verde, que trata justamente sobre essa importância, né, de fazer a doação dos órgãos. Começa já de amanhã, né? A gente vai entender um pouco mais sobre essa ação agora com a organizadora desse evento, a doutora Suzana Carvalho, já está aqui com a gente. Doutora, boa noite para você, bem-vinda ao Jornal do Estado. A gente quer saber como é que vai funcionar, né, essa campanha amanhã no shopping? Boa noite, então, boa noite a todos. O nosso lema da nossa campanha é prevenção também é doação. E aí, qual é o nosso interesse? Eu não sei se vocês sabem, mas mais de 59 mil pessoas estão em fila de transplante no Brasil. E daí, a nossa ideia é identificar de forma precoce, né, como é que está a saúde da população para doar órgãos. Por exemplo, enquanto você está em vida, né, você pode doar sangue, você pode doar um dos seus rins, né, eu sou nefrologista, e você pode doar a medula óssea também. Então, o que é que a gente vai estar fazendo? Amanhã, a gente vai estar no shopping Jardins, das 2 às 20 horas, ali no mezanino da administração, na praça de alimentação do McDonald's, no primeiro andar, na Clínica Saúde Center. Agora, os serviços, né? Exatamente. A gente vai estar fazendo medida de pressão, de açúcar do sangue, para identificar o risco de ter doença cardíaca, vendo se a pessoa está acima ou não do peso, vendo a questão, fazendo o exame do rim, que chama dosagem de proteína na urina. São vagas limitadas e a gente conta com a participação de vocês, para ver como é que está a saúde, para até ver se tem condições de doar órgãos, né? Então, tem que chegar cedo para garantir uma senha. Sim, sim, sim. Vamos falar, então, agora, só novamente o horário e o local, para quem está nos acompanhando aqui na TV do Seja de Panos, estar presente, né? Cuidando sempre da saúde. Exatamente. Então, vamos começar a nossa ação com a prevenção. Vai ser amanhã, no shopping Jardins, das 2 às 8 horas. Mas são vagas limitadas, encerrando os exames, a gente encerra a nossa campanha. Doutora Suzana, muito obrigado por sua participação. Parabéns pelo trabalho. Sempre importante estar cuidando cada vez mais da saúde. Né, Givan? É com você. Exatamente, Vinícius. Obrigado. Boa noite, viu?